Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Então, tu és forte, tu vais superar mais esta, eu sei que vais Eu vou estar sempre aqui ao teu lado, sabes disso? É, eu sei Estou cansada, estou cansada de estar sempre a dar a volta às situações Eu preciso de um bocado de paz na minha vida, percebes? Lembras-te o que é que a mãe dizia? Deus só dá grandes batalhas a grandes guerreiros E tu és uma carreira Como é que ele foi capaz de se suicidar? Eu achava que ele não gostava de mim dessa forma Eu também não gostava dele, eu sempre lhe disse isso E do Miguel? Tu gostas o suficiente? Tu arriscaste muito por ele? O que é que o Miguel tem de diferente dos outros? Explica-me Eu estou apaixonado pelo Miguel, é anos É muito simples, Paulo Tu nunca te quiseste aproximar de outra pessoa Porque estavas apaixonado pelo teu melhor amigo Não, Teresa Eu nunca me quis aproximar de outra pessoa Porque eu não quero ter de mostrar isto a toda a gente Isto é o quê? É o facto de seres homossexuais Olha, sabes uma coisa? Eu odeio essa palavra Gay Gay Mas porquê tem de haver uma palavra para definir aquilo que eu sou? Desta vez não sou eu, Xana É o Fernando Anda mais inseguro, mais ciumento Ciumento é bom E inseguro é que já não é nada bom Mas tu achas que anda alguém a fazer-lhe a cabeça? Não sei, o Fernando não costuma ser uma pessoa influenciável Pois depende de quem é a pessoa que lhe está a fazer a cabeça Se há alguma coisa que eu não saiba Magoou-se, meu amigo, Miguel? Não me posso envolver em aventuras E se eu estiver disposte a abdicar-te-se tudo para ficar contigo? Como assim? Podia acabar um curso Podia arranjar um emprego para sustentar uma família E se tizes tu agora? Porque depois, na hora da verdade Pudas ideias Achas que eu não sou capaz de lutar por aquilo que eu quero? Quero-te a ti, Marta Eu já te contei tudo aquilo que aconteceu naquela noite Pelo menos aquilo que eu me lembro Então sabes-me explicar isto Eu e tu, na cama Não sei Queres-me dizer alguma coisa? Hã? O quê, por exemplo? Sei lá Sentes alguma coisa por mim? Ah pá, estás parvo ou quê? Eu não gosto de gajo Tu nunca devias ter mentido ao Miguel Mas como, Tereza? Como? O Miguel não é gay Ele outeia gays Aliás, ele acha que sonhar comigo e com ele na mesma cama é um nojo Mas ele dormiu contigo Tereza, nós estávamos bem, mas eu já te expliquei Paulo, e se o Miguel se lembra de tudo sozinho? Tu gostas mesmo dele? Tu vais seitar tudo a perder por causa disso Ainda vais a tempo de remediar a situação Por que é que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja